Senhor presidente, os deputados que me antecederam aqui fizeram um jogo democrático hoje. Eu acho que essa casa saiu fortalecida com o acordo que foi feito e a oposição é importante para que a gente coloque freios nas vontades do governo. O governo não pode colocar a pauta para essa casa da maneira como ele quer. O deputado Rodrigo Amorim, amigo de bancada, pontuou que a pauta seria de direita. Queria dizer, Rodrigo Amorim, hoje o governo do Estado fez uma intervenção no fundo da PM que tem fonte de recurso privada. O governo não pode intervir em fonte de recursos privados. Então, a gente tem que ponderar bem as pautas. As pautas, na verdade, para a gente verificar aquilo que é correto ou não em relação à aplicação dos recursos do fundo. O governo do Estado não faz o seu dever de casa de conter despesas e é por esse motivo que a gente votou dessa forma. Respeito o posicionamento de vossa excelência. Falou do lado senso, obviamente, mas eu quero mostrar que existem pautas que não são de natureza liberal e não afrontam a direita como é a questão do fundo da PM. Tem natureza privada os recursos que eles estão. Muito obrigado, senhor presidente.